Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini, galera, ó, começando mais um vlog pra vocês, segundo vlog, mano, segundo vlog na Rústia, velho, que raridade no nosso canal ter dois vlogs, né? Seguindo, a gente geralmente não grava vlog, vocês sabem disso, só que você que não gosta de vlog, quer ver alguma coisa de futebol, ó, não pula o vídeo, não troca de vídeo, que eu garanto pra você que vai ter muita coisa, a gente tá indo num parque, que a Ale vai explicar porque eu não sei direito. Fala galera do nosso canal, tô brincando, a mulher, tá me vendo aí Rossini, tô bem no vídeo, tô no Anglo Bom? Explica o que vai ter pra jogar bola lá. Mano, o parque de futebol eles montam numa praça famosa da cidade, vão ter várias atividades, fute, mesa, aquele bagulhinho que acende a luz e você tem que acertar, sabe? Goleiro robô. Goleiro robô, tô sabendo mais que eu. Goleiro robô e também vai ter jogo entre as lendas da FIFA e os jogadores russos, tipo o Capu vai tá aí pra jogar, então vai ser top. E também tem nosso jogo, né? Nosso jogo é o mais importante. Nosso jogo é o mais importante, jogo das lendas da FIFA e dos russos. O importante mesmo é ver nós fazer gols aqui, ó. E dar um palo aos youtuber russos, entendeu? É isso aí galera, a gente vai jogar contra os núcleos, isso vai sair em outro vídeo, eu tenho certeza. Não esquece, no nosso canal tem dois vídeos por dia, às 10 da manhã e às 18 horas. Então galera, mais uma coisa, deixa muito like porque a gente vai tentar, nesse vlog aqui, bater uma bola com o Capu, velho. Quanto mais like vocês derem aí, quanto mais vocês comentarem, se você quer não se inscrever no canal, mais sorte vai dar e a gente vai conseguir gravar com ele, beleza? Velho, vamos tentar gravar com ele e mostrar tudo pra vocês. E tem uma surpresinha, a gente vai mostrar pra vocês o melhor jogador da nossa época, do videogame, mano. Todo mundo queria jogar com esse cara porque ele era 99, igual tá no FIFA, 99, 99, 99. Então, tinha esse cara no Play 1 e a gente vai mostrar pra vocês e tentar bater uma bola com ele também. Bora lá? Partiu. Olha como nós estamos bem, comendo Mac antes de jogar bola, só essa seleção aqui do Brasil. Bom pessoal, chegamos agora aqui no parque da FIFA, pode ver, ó, tudo o negócio da FIFA, olha aqui, olha aqui. A gente foi convidado pra esse evento da FIFA, onde vai ter jogo contra youtubers Ruth, o Cafu vai jogar daqui a pouco, não posso falar, né, esse nome. Enfim, Nuno Gomes também, vai ser muito top. A gente vai gravar esse jogo real, espero que a gente possa ganhar e não passar vergonha. Bora lá conhecer o parque um pouco? Galera, vamos lá falar com o homem, acho que... Talvez conseguimos agora. Mano, emocionante, mano, vamos falar com o Cafu, o cara que levantou a taça. Se você acha o Cafu o melhor lateral direito da história, deixa aí nos comentários, se você não acha, fala quem que você acha. Vamos lá, bora, vamos ver se a gente consegue agora, pelo menos encontrar o Cafu, né, mano. Meu Deus, vai jogar aí, vou comentar. Vamos lá, vamos lá. Vou comentar seu gol aí. Tá risado. Me botaram na zaga, fixa, só tem um zagueiro. É mesmo? Galera, toma ligado. Prazer, eu sinto. Ai, eu sou o seu fã também. Ai, eu sou o seu fã também. Muito feliz de você estar aparecendo no canal. Você é um dos primeiros do nosso canal, tá com mais de 2 milhões de inscritos. Opa, legal. E você é o primeiro jogador, tipo, né? É, estrela, né? Estrela mundialmente famosa aparecendo, cara. Sério? Sério, eu sou o primeiro. Legal, hein? Que honra, hein, meu? Prazer, né? É a nossa, né? Nossa, é o último capítulo de jogo pra eles. Qual a sensação, cara, de ser o último... Brasileiro, a levantar a taça do mundo? É, fantástico. Sensação de orgulho. É muito honrado de ter a oportunidade de ter levantado a taça de campeão do mundo, de ser o campeonato dos P2. Levantar a taça é coisa, assim, inexplicável. É algo que não tem explicação. É você chegar realmente no topo e na hora daquilo que você quer. Deve ser a melhor sensação do mundo. É, é, é inexplicável. Pra nós, atletas, ser campeão do mundo é uma das maiores sensações do mundo. Ser campeão do mundo. Imagine levantar a taça de campeão do mundo. Dá uma sensação do mundo. Outra coisa, Capu, Daniel Alves machucado, qual que é o seu palpite? Quem joga, Danilo ou Fagner? Difícil. São dois grandes jogadores. Eu acho que ele vai optar pelo Danilo, pelo fato de ser mais experiente, já tá jogando fora do país, ter disputado alguns jogos já internacionais. Mas, de repente, ele pode optar pelo Danilo. Não que o Fagner ainda não tenha condição de jogar, mas eu acho que ele vai optar pelo Danilo. Tá, agora, última perguntinha. Velho, fala do seu lance, daqueles três chapéus, de três a três, né? É, eu ia dar o quarto, não sei, mas eu já fui preparado pra falta. Pô, eu vejo esse lance, velho. Fazer toda semana eu vejo, velho. É muito bom. Um lance muito rápido, vai assim, extrema, é, sem demagogia, de extrema habilidade e acabou dando tudo certo, até porque o Nevit não é que ele é tão alto, né? Então, quando eu dei o primeiro chapéu, porque eu vi a oportunidade do segundo, muito rápido, já foi o terceiro. Então, já tentei emendar no quarto do Simeone, mas ali eu já sabia que ia acontecer a falta. Você acha que deu o tipo certo, assim, rápido? Porque na hora que você deu o primeiro, ele falou, nossa, meu Deus, eu tinha pegado a bola. Aí, vamos lá, então toma outro. Ah, agora ferrou, vou ter que dar outro. A intenção de quem toma o chapéu é essa, é virar e pegar a bola rapidinho pra não dar tempo de competar. Aí, já levou outro, levou outro. É, mas como foi um lance muito rápido, acabou não dando tempo. Muito obrigado, galera, a gente falou pra galera de Londrina, a galera curte muito você lá, a gente tem como se mandar um salve. Um abraço pra todos vocês de Londrina. Do Brasil, né? Do Brasil inteiro. Eu acho que eu vou estar em Londrina no dia 6, viu? Tem uma ativação, acho que vai em Londrina, viu? Tá pra confirmar ainda. Legal, legal. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Valeu. Nada. Ó, olha como a gente tá mal, mano. Saiu o capô, agora não é um gol nesse momento. Eu quero falar antes que eu sou muito fã de Portugal. É a minha segunda seleção. Brasil primeiro, né? Segunda, Portugal. Eu é igual. Portugal primeiro e Brasil. O que você acha de Portugal na Copa? Vai longe, oitavas, quartos? Vamos ver, né? Mas primeiro pensar na fase de grupo. Fase de grupo que teoricamente é acessível, mas depois tem que provar no campo que somos favoritos. Tem Espanha, tem Marrocos e tem Irão. Vamos ver. Eu acho que Portugal e Espanha são os favoritos, mas como já disse, tem que provar esse favoritismo no campo. E depois é uma final, todos os jogos, até o fim é uma final. Vamos ver o que é que pode acontecer. O grupo de Portugal cruza com o grupo da Rússia. Por isso, são jogos difíceis sempre depois da fase de grupo. Portugal, quanto a mim, é um dos candidatos. Se calhar não o candidato favorito. Tem outras equipas, se calhar, que estão... Tem mais história feita nos mundiais. Portugal é o atual campeão da Europa e tem muitas hipóteses também de chegar longe. E o atual melhor do mundo, jogador? O melhor do mundo, neste momento, é nosso. Neste momento, é nosso. Mais uma coisinha aqui, ó. Quem... A gente tem muitos seguidores de Portugal. Muito. Quase que é brasileiro, português, só legal. Quem é melhor, Porto ou Benfica? Não, isso não devia perguntar a mim, não. Claro que é Benfica. Há muitos portistas, há muitos Sportingistas também. Mas há mais Benficistas em Portugal e há mais Benficistas espalhados por todo o mundo. Tem Benficistas no Brasil também. Sim. É isso aí, galera. Nuno Gomes, Brasil. Muito obrigado. Um abraço. Felicidades a todos. Tamo junto. E aí, galera, vai começar o jogo das lendas contra a Seleção da Rússia. Rússia! 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 Boa, Boa, Boa! Galera, já estão vendo aí que a seleção das lendas é muito melhor, né? E a seleção da Rússia, ela tá, tipo, tentando jogar e a seleção das lendas tá, tipo, jogando, brincando. E eu acho que eu errei assim, dá pra estar jogando esse jogo aí, velho. Não sei, né? Não vamos falar nada, vamos ver depois do jogo real. Nossa, quase que o Cafu vai um golado. E deixa nos comentários quem você acha o melhor jogador desse jogo aí. Lendas do mundo ou algum jogador da Rússia. E aí, na finalização. E aí, que foi? E aí,ね? E aí, né? E aí, Tinha? E aí, Tinha não foi, o golinho. E aí, Tinha não? Pessoal, acabou de acabar aqui o jogo, ó, dá uma olhada. Achou o que da seleção da Rússia? Mano, a seleção da Rússia foi persistente ali, quase ganhou, mas... Mas não deu não, deu certo, as lendas ganharam e 6x4. O Cavu também fez dois gols, três gols, não sei. E agora vamos lá mostrar pra vocês o parque que a gente tá, do evento, que é sensacional. Mano, tem muita coisa massa de futebol que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Vão adorar, então, ó, você que é novo, caiu nesse vídeo aqui, já se inscreve, porque vai sair vídeo desses locais aí dentro do evento, que é o gol, o goleiro de robô, o passe rápido e etc. Beleza? Vamos lá ver. De mesa, nóis. Falou. É isso aí, galera, entramos agora aqui no campo, ó o mascotão da seleção aqui. A seleção da Copa, né, mano? Olha lá. Gostaram do mascote ou não, galera? Deixem nos comentários se vocês curtiram ou não o mascote da Copa. A prova, como que é o nome, Alê? Sabivaca. Sabivaca. Olha demais, é isso aí. Vamos botar uma olhada. Tá aí, ó, Sabivaca. Suado, tá cansado. Tá sem moral o homem, hein? Sem moral, sem moral. Vamos dar uma olhada aqui no parque, olha que massa que os caras montaram aqui na Rússia, pra galera ver, dá uma ligada. Tem várias paradinhas pra vender aqui, bola, tem um milhão de coisas aqui, muito fera lá. A galera da Rússia é bem gente boa, mano, bem acolhedora, curtiu pra caramba, tá aqui, de verdade. Só que eu não sei o que que é. Não sei o que que é. Mas tem uns jogos aqui, vários joguinhos que é bem legal, mano. Tipo o goleiro que pula e é quase impossível fazer gol nele. Tem um monte de coisa. Tem aqui, o que que é isso aqui, mano? Que eu não sei, vamos ver. É um círculo com uma bola. Vamos dizer o que é isso. O que a senhora vai fazer. Não sei o que que é, galera. Deixa nos comentários aí, se você sabe o que que é isso. Ah, piscou a luzinha, você tem que acertar onde a luz pisca. Meu Jesus, é muito difícil, mano. Temos o footmesa, mas o footmesa profissional, nervoso, que eu estou impressionada aqui, só de olhar. Molecada jogando aqui, muito fera, mano. Se você tiver a oportunidade de vir pra cá conhecer, cara, venha, porque de verdade, só isso aqui já é muito massa, imagina você tá dentro da Copa assistindo os jogos, é um evento incrível, que a FIFA faz a cada quatro anos, né, tem que vir se conseguir. E tem um que é muito massa, que é isso aqui agora. Nossa, esse é difícil, hein, velho. Goleiro, mano, goleiro mecânico, assim, bagulho. Pula sozinho na bola, quase impossível de fazer gol nele. Vamos ver se o cara consegue. O cara não consegue acertar o gol, parece eu. Isso aí, galera. Então, isso aqui é mais um pouquinho do parque, aqui, olha o Juninho ali. A galera curtiu a gente pra caramba aqui, muito bem acolhido. É nóis. Tira a foto. Tira aí. Obrigada. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do parque. Muitas coisas legais, se tiver oportunidade, vim, né, Júlio? Tem que vir conhecer. Da hora pra caramba, e ó, vai sair vídeo de Thiago Real aqui dentro. Vai sair vídeo usando os brinquedos, o tênis, o... O tênis, o tênis, o passe rápido e o goleiro, o goleiro, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal e me dou uma voz. Tá com a garganta ferrada. Tchau! 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 Tchau!